Agora é hora do nosso wrap-up Vamos dar tudo o que nós temos Pronto? Começamos! Artificial amateurs, aren't it all amazing? Analytically, I assault, animate things Broken barriers, bounded by the bomb Nós tá passando e quero ver os homens pegar Pois aqui nós dá risada e bota a parceleira Nós tá passando e quero ver os homens pegar Pois aqui nós dá risada e bota a parceleira Pega a fita, pega a fita, pega a fita, vai vai Quero, quero ver os homens pegar Pois aqui nós dá risada e bota pra acelerar Mas tá passando e quero ver os homens pegar Pois aqui nós dá risada e bota pra acelerar Mas tá passando e bota pra acelerar